Outubro é o mês das crianças e, claro, as brincadeiras fazem parte do cotidiano dos pequenos. Para comemorar a data, alunos e professores de pedagogia da Univale realizam a Semana do Brincar. A comemoração faz parte do calendário da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. A reportagem está aqui, ó. Viva a criançada! Bom dia! Bom dia! E foi com esse bom dia alegre que estudantes da Escola Municipal Adélia Ribas e em Governador Valadares participaram de uma manhã lúdica com alunos do curso de pedagogia da Univale, a Universidade Vale do Rio Doce. Contação de histórias, atividades corporais e jogos competitivos alegraram os pequenos. Alegria, 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 alegria. A fase da criança, que é a fase da infância, ela é única. Então, independente das outras categorias que eu vou passar, a vida adulta, a vida idosa, eu não volto a ser criança. Então é importante a gente desenvolver todos os aspectos que são importantes para esse público, né? Seja o aspecto cognitivo, afetivo, motor, para que a criança se desenvolva integralmente. Então, por isso é importante que ela desenvolva dentro e fora da escola. Em um mundo tão tecnológico e a rotina acelerada da sociedade contemporânea, o simples ato de brincar não pode ser subestimado. Para o professor, a infância é uma fase crucial no desenvolvimento humano e a brincadeira torna-se um papel fundamental nesse processo. A gente tem que entender que o brincar, ele é um dos direitos fundamentais da criança. Então, o que a gente proporciona na Semana do Brincar é a gente, então, fortalecer e garantir esse direito para as crianças, abrindo a universidade também para que as escolas de educação infantil, elas possam vir e usufruir desses espaços que também é um espaço para elas. E para os alunos do curso de pedagogia é super importante porque eles vão vivenciando na prática toda a teoria que eles vão, então, adquirindo ao longo dos anos aqui no curso. E, claro, fazendo um entrelaçamento entre esses conhecimentos, tornando, então, essa atividade mais prazerosa e conhecedora para que eles se tornam bons profissionais ao saírem da universidade. Para essa professora, o momento é uma oportunidade para as crianças desenvolverem as habilidades para o seu crescimento. Dê uma graça, coleguinha! A senhora é potente! A senhora é potente! Os nossos alunos, eles já desenvolveram as brinquedas, brincadeiras dentro da mesa educacional e agora nós estamos vivenciando isso dentro do concreto. Isso é muito importante porque hoje a nossa rede municipal de ensino, ela foca nisso, que dá para a gente associar a tecnologia com as práticas educacionais, né? O concreto, o lúdico dentro da tecnologia. Então, isso contribui para o desenvolvimento integral das nossas crianças. Nós vivemos num mundo tecnológico, então, tem como, sim, fazer essa parceria tecnologia e as práticas pedagógicas caminharem juntas. E assim, temos mais sucesso no desenvolvimento integral das nossas crianças. É muito divertido porque, para mim, pelo meu gosto, a minha mãe quando vai me levar na escola, eu falo, e tem festinha na escola, eu falo, mãe, 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 tem festa na escola. Aí ela vai e me leva, porque, tipo, eu gosto de piscola, só na hora de acordar, porque eu dormo um pouquinho tarde. Mas eu gosto muito de piscola. Eu fiz uma cobra. E o que essa cobra faz? Ela prega o dedo. Vocês usaram materiais recicláveis? Sim, aquele pregador de madeira. Pregador de madeira. E você está gostando disso tudo aqui? Sim. E o que você quer fazer? Eu quero ir no parque. No parque? Vamos para o parque, então? Sim. Segundo especialistas, o ato de brincar não está apenas relacionado à direcção. Ajuda a criança a descobrir a si mesma, a aprender com a realidade, além de ser um papel crucial no desenvolvimento cognitivo, emocional e físico dos pequenos. Para a professora Carla, a brincadeira constrói na criança a experiência de se relacionar com o mundo de uma maneira ativa. O brincar, a gente fala que ele é constitutivo das infâncias. É a linguagem própria das infâncias. A forma como ela se relaciona consigo, com os outros e com o mundo. A gente estimula muito aqui na universidade também o brincar ao ar livre, em contato com a natureza. A gente vem chamando isso, os estudiosos, pesquisadores da infância, têm chamado esse movimento de desemparedamento. Então, estar num ambiente, num espaço ao ar livre, ele vai estimular na criança a sua corporeidade de forma completa, que é quando ela integra o cognitivo, as emoções e o corpo em si. Então, ela aguça também a imaginação, a criatividade, porque nesse ambiente a criança pode ver uma folha, mas para ela aquela folha pode se tornar muitas outras coisas. Então, a gente estimula esse brincar ao ar livre como uma experiência que contribui para o desenvolvimento da criança em inúmeras dimensões, da socialização, da corporeidade e do desenvolvimento da imaginação e da criatividade. Feliz dia das crianças! Tchau! Obrigado! Obrigado! Tchau! Feliz dia das crianças para nós, né, Namolê?